Vamos ouvir aqui WANT do Mochi Em 1, 2, 3 Mano Mochi Você vai... O que? Um beat de R&B Ok, ok, ok E você vai pro canal de K-pop O Gui Profera Porque tem muita gente Tem muita mais gente que gosta de Do Mochi Lá no canal de K-pop Até porque ele é muito conhecido Pra galera que gosta de K-pop Do que no canal principal Que provavelmente Ninguém que assiste Meu canal principal Conhece o Mochi No canal de K-pop Há no canal de K-pop No canal de K-pop E você vai pro canal de K-pop Ninguém que gosta de K-pop Ninguém que gosta de K-pop E você vai pro canal de K-pop I'm running out for 24 Conheça esse Mochi Não quer dizer Ninguém que gosta de K-pop Também nenhuma Ninguém-Claus O pobre Querem fazer Não afastar Ou quando estão Não lendo Não afastando Agora Boré O dia é o que eu faço antes que eu aguja Me pergunta talvez não aconteça Não é é um lulho Eu falo do falso O que eu senti voando assim Fiz-i assim Mas eu não entendi Não é acho que eu não entendi Remunhar minha mão é Me vai dar uma equipe Muita mais eu, eu fico Eu vou ter mais vou Eu vou ter mais Isso eu não entendi Eu não entendi Não tem energia que eu posso Eu não entendi Eu não entendi Eu vou até seguir Eu vou até lá Essa música vai muito pra mim pro místico, cara. Essa música vai muito pra mim. Eu tava esperando, como eu falei pra vocês, uma batida mais pra trap do que pra isso. Eu tava esperando mais um trap, uma batida de rap mesmo tradicional, como são geralmente as últimas músicas que eu ouvi do Mochi. Mas ele conseguiu misturar muito bem a influência de R&B e um pouquinho de pop, velho. Ah, não tá no Spotify ainda? Que merda, velho. Sacanagem. E, tipo, pra completar... Ah, o flow dele. Ele não foi, tipo, o mesmo flow desde o início da música até o fim. Ele pegou métricas diferentes, ele pegou cadências diferentes. E, obviamente, não tem como a gente sentir... Opa, Magnetic. Muito obrigado pelo vídeo. E aí, Reinaldo, tudo bem? Por mais que a gente... Eu, no meu caso, né? Eu não saiba coreano fluentemente. Graças a Deus existem as legendas em inglês que me ajudam a me adaptar e entender mais ou menos o que o cara tá falando. Sabe? E a letra também é muito maneira. Eu curti essa mensagem de, tipo... Pô, velho, eu só tô aqui fazendo meus corres. Eu não preciso me preocupar nem gastar meu tempo lendo comentários idiotas, comentários de hate pra cima de mim. Eu só tô querendo fazer meu trabalho. Eu só tô querendo fazer meus corres. Tô nem aí pra vocês, parceiro. Eu curti essa vibe e, sim, quando essa música for pra entrar no Spotify, ela vai entrar na minha playlist.